Saia Paula. É aquela clássica moderna que toda mulher precisa no guarda-roupa. Sofisticada e atemporal, essa peça na cor amarela manteiga é a tendência do verão, trazendo fescor e elegância instantânea para qualquer look. A cor vibrante, diretamente das passarelas de Paris na Europa, vai iluminar suas produções, seja para o dia ou para ocasiões especiais. Com comprimento midi e modelagem estilo fake pocket, essa saia esbanja charme e descrição. Feita com um tecido mais fino e leve, que se ajusta perfeitamente ao corpo, proporcionando um caimento impecável e confortável. O modelo possui fenda traseira, bolsos funcionais na parte de trás e detalhes de bolsos frontais fakes que enriquece o design. Seu fechamento é frontal com zíper e botão garantido praticidade e estilo. Charlotte, ouse ser você! A CIDADE NO BRASIL